Quem está à frente desse projeto é o professor de Engenharia Elétrica da PUC, professor Reinaldo Castro. Professor, quais os tipos de geladeira que esses moradores utilizavam antes? Em geral, a maioria das geladeiras, a maior incidência é com geladeiras de uma porta e convencional. Já encontramos em algumas das residências dessas comunidades, geladeiras de duas portas, quase nenhuma frost free. Então, existem geladeiras, só que muitas delas são geladeiras antigas, quer dizer, em torno da metade desse parque de geladeiras, de refrigeradores, é um parque de geladeiras antigas e que o objetivo da Light é trocar essas geladeiras antigas, que à medida que o tempo passa elas vão perdendo a eficiência delas por geladeiras que são, que têm o selo Procel de eficiência energética. E a ideia da pesquisa foi saber qual seria o aparelho, o sonho de consumo dessas pessoas, desses consumidores em suas residências. Muitos deles até não têm área suficiente nos seus domicílios para colocar uma geladeira desse tamanho, mas sonhar não custa nada. Eles querem, em princípio, quase todos querem uma, duas portas, frost free. E por quê? Isso é importante também mencionar, porque o freezer praticamente não existe, só tem freezer. Hoje, quem faz algum uso comercial dele, porque ele é um aparelho que virou um armáriozão, depois dos racionamentos, depois desses tarifatos todos, e é aí que o freezer está, ele só tem a utilização industrial, digamos assim. E as novas vão reduzir em quanto o gasto de energia? Bastante, porque essas geladeiras, de alguma forma, essas antigas, é até difícil dizer o quanto elas estavam desperdiçando. Elas têm uma potência nominal, quando elas foram adquiridas, elas tinham uma potência nominal, digamos, de 300 watts. Essas agora, além de serem eficientes, são geladeiras que têm uma operação melhor, com menos consumo. São potências menores, mas que executam um trabalho melhor, geram mais e tendem a reduzir de torno de 30%, 40% do consumo de uma geladeira. Mesmo que seja de uma porta antiga, você colocando uma geladeira que tem o selo Inmetro Procel, uma geladeira A, que é esta a ideia, inclusive desse projeto da Light, é colocar geladeiras de fato eficientes, para que o consumidor tenha um conforto, tenha um equipamento que ingere, que necessite, que traga o conforto para ele e, ao mesmo tempo, seja eficiente em termos de consumo. Ou seja, a conta desse consumidor, deste vilão do consumo, principalmente nessas comunidades, que é a geladeira, caia substancialmente. O projeto prevê não só geladeiras, mas também aparelhos de ar-condicionado. E o que foi interessante, o que nós observamos, é que não existem muitos aparelhos de ar-condicionado nas comunidades. O que existe em maior incidência são os ventiladores de teto, ou seja, a geladeira, de fato, neste momento, seria a aquisição que os moradores dessa comunidade preferem. Porque o projeto, inicialmente, ele foi desenhado para trocar aparelhos de ar-condicionado velho e geladeiras velhas, por geladeiras novas e ar-condicionado novo. Esse velho, para nós, é acima de oito anos de uso. Nós não encontramos tantos aparelhos de ar-condicionado velhos nas amostras que nós fizemos dessas comunidades. Então, provavelmente, o projeto direcionará mais, tende a substituir mais geladeiras do que aparelhos de ar-condicionado. Inclusive, o número de 30 mil é um número imaginado inicialmente. O importante desse projeto é que o consumidor, e diferentemente de projetos anteriores, onde as distribuidoras entregavam gratuitamente uma geladeira, toma aqui uma geladeira e, às vezes, nem recolhia velha, neste projeto, o consumidor vai entrar com parte dos recursos para a aquisição daquele bem. Então, ele vai saber os problemas que aconteceram anteriormente, onde aquela geladeira se voltava um mês lá depois, ou dois meses, aquela geladeira que foi doada já tinha sido vendida, e o cara voltou ou pegou uma geladeira antiga porque ele fez dinheiro com aquela geladeira. Agora, não. A ideia, e foi o que nós apuramos também nessa pesquisa, é se estão dispostos a pagar, digamos, qual o percentual? E a gente teve a grata satisfação de ver que as pessoas estão dispostas a pagar de 40% a 50% do valor de um equipamento desses, sendo que a Light, pelo projeto, financiaria os outros 50%, 90%, mas eles pagando uma parte deles, uma parte substancial. Com isso, eles passam a ter mais consciência. Foi interessante porque, inclusive, a gente fez uma pergunta onde se eu oferecesse para ele um equipamento mais eficiente e um equipamento menos eficiente, mas mais barato, qual ele preferia? Porque esse mais barato consome mais. Ou esse aqui é mais barato do que esse aqui consome menos. Eles preferem o eficiente independente do custo. Isso é um ganho, é uma, digamos assim, a gente percebe que, aliás, as crises sempre levam a estas mudanças bastante radicais no conceito de consumo, inclusive, dessa comunidade. O interessante é que a gente está falando de uma comunidade de baixa renda. As pessoas estão procurando equipamentos eficientes, não necessariamente aquele equipamento mais barato. Professor, e essas trocas de geladeira são para incentivar a economia de energia? Com certeza. Entre outras coisas, primeiro é para que essas comunidades, a Light não tem recursos, que isso é um recurso, na realidade é um recurso carimbado da ANEL, chama PEE, Projeto de Eficiência Energética. Então a Light é obrigada a gastar 0,5% da receita operacional líquida dela em projetos de PEE. Então ela está pegando esse recurso, ela não pode substituir todas as geladeiras de todas as quase mil comunidades do Rio. Então ela está pegando algumas comunidades e está levando, propondo esse projeto, na esperança de que, ao substituir 30 mil, outros 30 mil mais 100 mil e 300 mil façam o mesmo, vendo que aquelas pessoas reduziram a sua conta de luz, porque elas passaram a ter um equipamento eficiente, que é o equipamento nessas comunidades que mais consome. Porque, interessante, nós não encontramos chuveiros elétricos. Os poucos que encontramos ficam desligados. Ou seja, as pessoas tomam banho frio, tomam chuveiro elétrico que é um elemento nocivo. Nós não encontramos ar-condicionado, poucos aparelhos de ar-condicionado. Ora, então quem é o vilão do consumo nessas residências? Geladeira que está ligada 24 horas. E as lâmpadas que, para nossa surpresa, também nós encontramos, em média, seis lâmpadas nos domicílios. Dessas seis, uma incandescente, que está morrendo. O ano que vem não vai ter mais incandescente no supermercado. E cinco fluorescentes, que é uma lâmpada eficiente. Não encontramos LED, que é o futuro. A Light, inclusive, pretende, neste mesmo projeto, fazer algumas substituições de LED. Mas a LED é muito cara ainda. Ela não tem escala para concorrer. Mas olha só o ganho. Em 2001, o parque era incandescente. Agora, o parque é fluorescente e compacto. E provavelmente, daqui a uns cinco anos, nós vamos encontrar LED, LED, LED em todos os domicílios. Aí o consumo cai. E isso, você deixa de ligar usinas térmicas, porque o consumo é menor. Então, você vai demandar menos energia da Light. A Light, por sua vez, vai comprar menos energia da gerador. Hoje, o gerador que está gerando direto, ligado 24 horas, são as térmicas, que poluem. Então, realmente, o projeto produz eficiência energética. Muito obrigada, professor. Caroline Brizon, para o canal da TV PUC-Rio, no YouTube.